O sítio é assim, todo dia se tem capina, todo dia tem capina. O sítio é igual salão, todo dia chega a gente para fazer unha, cortar o cabelo e a limpeza vai aí. O sítio é assim, vamos ali, inchado, aqui está perto da casa, está salteado os matos, está aqui também. Está ciscando aí, vai, minha filha, para ajudar, porque se chover o mato não pega. Agora é sério, como é que nasce tanto mato com areia dessa? Será que eu plantasse um pé de verdura, de fruta, será que dava? Não dava, mas mato, você é doido. Essa etapa aqui já está concluída. Agora, a roçadeira. Agora, a falta de carro. Acho que amanhã o coru come aqui. O mato vem e vem. O mato vem e vem. o que sobrou para mim a roupa do varal tirar para botar aqui na bacia tanto a tarde como o sol, como o dia lindo, perfeito, Deus é maravilhoso vamos ver a vida noturna dos animais na água o pato está aqui dormindo olha gente, não sei se dá para vocês verem os caranguejinhos olha, caranguejinho, olha, vermelho, natureza olha gente, não sei se dá para vocês olha gente, não sei se dá para vocês olha gente, não sei se dá para vocês Vamos ver um peixe aqui Coisa linda O caranguejo de água doce Que coisa linda Entrando um buraco Ele é vermelho, rapaz Que coisa linda O caranguejo Olha que tamanho de peixe Essa é uma traíra Olha a gente Que tamanho Está vendo como a natureza é abençoada Olha O tamanho da traíra Demais Olha outro lá Olha outro peixe Esse peixe é uma cará De água doce A traíra De água doce Olha 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 Vamos lá. Olha a outra. Não é a mesma não. Pessoal, olha quantos. Olha. Um. Outra. 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 Olha só que tem. Olha. Quatro peixes. Que coisa linda de Deus. É a vida do turna deles. Outra. 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 um bocado de piabinha de peixinho, vamos ver se é os filhotes deles, olha a outra olha como brilha o olho aqui tem uma olha mais outra o papo está aqui, olha o caranguejo, outro caranguejo vermelho de água doce parece um comarato, que lindo e o pato aqui só observando os vizinhos só ouvindo as cigarras, os grilos, a natureza é demais finalizar aqui com essa fogueirinha que nós deixamos aqui acesa e a noite está super estrelada esse é o céu o o o o o o o